Música Como é que ficou será isso aqui? Música Caraca, qualidade Música Meu Deus do Céu, olha isso! Foi legal, hein? Ah, eu sei! Ah, muito show! Não sei como ia ficar... focado Não sei como ia ficar... Não sei como ia ficar... Ah, que trio, velho! Olha, os caras estão fodidos! Olha, meu filho! Não sei se tu vai fazer um vídeo que está mandando aí lá... Olha, um tecidinho bom! Olha, um tecidinho! Olha, um tecidinho! Peguei o bote aqui, vou te filmar! Vou tirar umas fotos também! Puxa! Fala! Eu estou nesse tecidinho, cara! Ficou muito tof, hein? Vira o tecidinho! Ficou show de bola! Seguinte, rapaziada! Estou com um grupo no WhatsApp, tá? Um grupozinho do canal aí! Então, quem quiser entrar, vou deixar o link na descrição do vídeo! Vou deixar uns dois links nos dois grupos! Vai que algum encha! Então, só clicar ali! Que você vai entrar no grupo e ficar a massa! Parecendo caminhão aqui! O cara passa bem devagarzinho ainda! Mas isso aí é nóis, rapaziada! Valeu! Hora de camisa! Tchau!